Para ativar o evento de invasão Marciana, precisaremos de uma Water Candle, que irá aumentar o spawn rate de monstros, de um Lifeform Analyzer, que irá mostrar as criaturas raras próximas, de muitos blocos e de uma Wood Plataform. Temos que ir para o oceano e subir de bloco até uma altura por volta de mil, para a música ambiente mudar para a música do espaço. Coloque uma Wood Plataform e ponha a Water Candle em cima dela. Agora basta esperar o Martian Probe aparecer. É importante que você não mate ele, deixa o Martian Probe te escanear e fugir. E logo após começará o evento de invasão Marciana.